Outro Olhar No Outro Olhar de hoje, Júlio, vamos falar da lei que proíbe, ofende o consumo do álcool de bebidas alcoólicas já em recintos desportivos e não só. As declarações de dirigentes desportivos na Ilha do Sal e em Santiago Sul alegam a quebra de receitas nos recintos desportivos provocada pela proibição da venda de bebidas alcoólicas. O presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida defende que a questão deve ser discutida. Eu reajo dizendo que foi muito bom. Essa questão já tinha sido colocada há um tempo atrás por um dirigente desportivo da Ilha do Sal. Foi retomada por um presidente da Associação de Futebol de Santiago Sul. Dois dirigentes desportivos da área do futebol que colocam essa questão. Eu acho que é bom porque vem mostrar que é preciso discutir, é preciso informar, é preciso que essa questão que é central, que é o consumo de álcool, consumo abusivo de bebidas alcoólicas em Cabo Verde, tenha uma discussão mais ampla. E particularmente em setores extremamente importantes do ponto de vista social. As associações são importantíssimas em termos sociais, em termos de educação e de mobilização da juventude, e até de ser, digamos, uma alternativa a práticas menos interessantes, eu acho que essas duas colocações mostram necessidade de discussão, necessidade de informação, necessidade de discutir a lei. Agora, discutir, de facto, de forma serena, de forma tranquila, porque, repara uma coisa, é muito provável e eu acredito que a lei tenha tido implicações financeiras no que se refere às receitas cobradas nos suficientes desportivos. Perfeitamente. E eu acho que é um problema. Agora, penso que a melhor forma de ultrapassar, tentar ultrapassar ou tentar buscar compensações, não é atirar, discordar de uma forma muito intensa de uma lei, que é muito mais ampla, que é muito mais abrangente, e centrar-se apenas num ponto. Esse ponto deve ser discutido, sim. Há problemas de receitas, se há, é preciso discutir eventuais alternativas. Isso é legítimo. Acredita que a questão se coloca em termos de receitas, ou a aproximação do álcool de recintos pode libertar os espíritos e ter mais assistentes nos estádios? Não, rapaz, as duas coisas estão ligadas. Na medida em que você tem mais assistentes, você tem mais receita. E eu acho que os dois dirigentes centraram-se nessa questão. No excesso de linguagem, que eu até entendo pela questão emocional, o responsável no sal, afirmou que a lei foi feita para matar o futebol, para destruir o futebol. Não é claro que a gente entende, quer dizer, se há uma redução significativa de receita, mesmo por uma causa boa, mas se há essa redução significativa, que eventualmente põe em perigo a própria atividade, eu entendo que isso provoca uma reação emocional forte. Não é por aí, quer dizer, existe o problema, existe uma redução de receitas, há que discutir, há que tentar ver se há alguma forma de compensar, e não atacar, sem apresentar alternativas, uma lei que é muitíssimo mais abrangente, que envolve a comunidade, envolve as escolas, envolve a sociedade inteira, envolve a família, e tudo isso está na lei. Quer dizer, então, essa lei trouxe dificuldades? Sim. Então, é preciso discutir, analisar, ver o que fazer, ou na própria lei, ou por outros mecanismos, para compensar eventuais problemas que possam existir. É nesse sentido, e aqui até aproveito, Júlio, para concretamente lançar um desafio. Ao IDJ, Estesores dos Esportes e da Juventude, à CCAD e a outras entidades, e nós nos incluímos, que estão endereçadas em discutir, em dialogar, em informar, em ouvir, lançar um debate organizado, que tem por objetivo informar, discutir e analisar a lei, particularmente no setor esportivo, que é extremamente importante. Pelo número de pessoas que o mobiliza, não só os atletas que estão em campo, mas a própria assistência. Eu acho que seria extremamente importante ver como conciliar a questão da lei, aspectos importantes da lei, com eventuais prejuízos, que, em termos financeiros, possam estar a ocorrer. Mas, Manuel Faustino, trata-se de prejuízos financeiros, ou falta de acesso ao álcool em si? Não, mas, repara, nós continuamos a rodar, porque, repara, se eu não tenho acesso ao álcool, e por não ter acesso ao álcool, eu não vou ao estádio, naturalmente, que é um problema financeiro. Você pode dizer que há um outro problema, que a falta de público não é só financeiro, é um elemento importante nas atividades esportivas, e, agora, não é a mesma coisa fazer, desenvolver uma atividade com um estádio cheio ou com pouca gente. Então, as duas coisas estão ligadas. E isso deve ser discutido, de uma forma serena, mesmo que as pessoas sejam contra, que argumentem, que apontem, mas que tenham uma visão global. Está a sugerir um encontro dessas entidades que apontou com dirigentes esportivos? Sim, 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 sim. Eu acho que é fundamental sentar para discutir de forma organizada. Eu acho que nós todos estaremos a ganhar. Eu penso que o IDJ, o CCAD, nós, como Organização da Cidade Civil e várias outras, podem sentar-se com dirigentes esportivos e discutir. E discutir e informar quais os grandes objetivos. Mas admitir que se há dificuldades geradas pela aplicação da lei, que, do meu ponto de vista, é uma lei muito boa, se há dificuldades, vamos analisar, vamos identificar e tentar encontrar saídas. Porque essa lei é uma lei da saúde, é uma lei que promove a saúde da população. É preciso não esquecer que quase todos os grandes problemas sociais que nós temos que estar ligados ao âmbito, violência, violência doméstica, violência sexual. E, naturalmente, ou você tem uma perspectiva que tenta encarar o problema na sua forma global, ou então você vai abrindo aqui e acolá. Por exemplo, vai-se dizer, como já se disse, volta e me aparece nas redes sociais, ah, coitado das pessoas que vendem bebida na rua, agora não podem, as famílias, não sei o que, etc. Sim, pode acontecer. Ah, coitado de pessoas que antes bebiam na rua a qualquer momento, e agora há uma proibição de consumo de bebida alcoólica na via pública. Sim, agora, ou a gente entende que o uso abusivo de bebida alcoólica está matando, está adoecendo, está provocando grandes problemas em termos sociais. Repare, que eu volto a dizer, o uso abusivo. Dizem que poderia ser estabelecido uma cota para a venda nos recintos esportivos. Olha, é uma ideia com a qual estou em desacordo. Porque, repare uma coisa, as pessoas vão no recinto esportivo fazer o quê? E repare, quando você tem um consumo de bebidas num ambiente altamente emotivo, que às vezes é a emoção do campo para fora do campo, numa atividade que, teoricamente, deve ser uma atividade promotora da saúde, promotora de práticas saudáveis, há uma contradição. Há uma contradição. E repare, quer dizer, as pessoas querem beber, há lugares para beberem, há espaços para beber. Não num espaço que é voltado para uma prática esportiva, para a promoção da vida saudável, para ter, de facto, esse tipo de comportamento. Eu sei que sempre foi assim. Eu sei que sempre se habituou a fazer isso. Agora, muitas coisas que sempre fizemos, e nós sabemos que estão dando errado. Quais são as notícias que têm dos embaixadores da Fundação pelos diversos conselhos? As notícias que nós temos é que, por um lado, continuam a fazer um trabalho incrível, os nossos embaixadores, junto com outros ativistas, ativistas sociais, religiosos e por a fora, estão sempre levando essa bandeira da prevenção. Eles nos dizem, aqui contraria um pouco a situação descrita nos recintos esportivos, que tem havido um certo afrouxamento da fiscalização, não só de venda de bebês alcoólicas a menores, o consumo na via pública, jovens, cada vez mais jovens, mais nós, consumindo. Em termos globais ou essa constatação em algum município específico? De certa forma, global. A sensação que nós temos, neste momento, nós não temos estudos atualizados, o estudo que nós temos é de, bom, é relativamente atualizado, mas houve algumas mudanças, é de 2021, mas a sensação que se tem é que em 2021 houve, até ligada a questões como o problema da pandemia, concretamente a própria lei, ajudou a ter algum controle, ajudou a ter alguma redução no consumo. Aliás, o nosso estudo, estudo feito por Lina, aponta nessa direção, a sensação que se tem que os nossos embaixadores nos transmitem, ainda há poucos dias eu estive em São Vicente e fiz uma reunião com os nossos embaixadores e a constatação que eles fazem, pelo menos em São Vicente, mas é o que nos dizem os embaixadores do outro conselho, que parece estar a ver uma tendência para um certo aumento do consumo, particularmente em camadas jovens. Esse aproxamento é de autoridades? Eu diria que é um conjunto de fatores. Provavelmente sim, porque eu sei que às vezes, pelo nosso meio ser pequeno, todo mundo se conhece, há alguma dificuldade na fiscalização, isso, aliás, é uma realidade para várias outras atividades. Há, por outro lado, também, alguns fatores sociais, a vida não está fácil, há algumas dificuldades que podem conduzir nesse sentido, mas é preciso dizer que muitas vezes também há algum descuido por parte de algumas entidades na promoção de atividades e de eventos que são claramente promotores do uso abusivo. Quer dizer, há um conjunto de fatores que devem ser analisados e particularmente no que diz respeito às autoridades, esquemas municipais, às autoridades policiais, que, diga-se passagem, a Polícia Nacional tem sido um parceiro extraordinário na campanha, menos algo ou mais vida, mas a tendência que nós estamos a sentir, e isso preocupa, é que alguma contenção se conseguiu, devido à informação, devido à lei, também devido à Covid, que essa contenção, uma sensação que nós temos, que ela está se reduzindo, e isso não é bom. Há também a questão dos festivais, o álcool abunda, aí qual é a análise? Bom, a análise que nós fazemos, há dois aspectos, nós não somos contra-festivais, a lei até excepciona os festivais, o que é uma concessão que a gente até pode entender, até porque normalmente, digamos, o festival dura dois ou três dias, mas, digamos, seria mais ou menos um escape, mas há um grande problema, aliás, que se põe em relação a festivais, e que se põe em relação a determinados espaços de distribuição de desalcoóis. O problema é o seguinte, como a lei não clarifica bem, não há uma clarificação razoável do que é o festival, o que não é, o que é que nós assistimos? Em algumas cidades, nomeadamente, aqui na Praia, São Vicente, e em outras cidades, o que é que nós assistimos? Há um cidadão que fecha uma rua, põe um som lá em cima, e pronto, e durante a madrugada, até de madrugada, muitas vezes, sexta, sábado, promove um tal festival, entre aspas, com crianças, com jovens, com qualquer cidadão que queira participar. Quando a polícia chega, a polícia que, pronto, que acha que aquilo não faz sentido, o que é que acontece? O cidadão mostra uma autorização, que a autoridade competente deve-lhe a autorização para fazer, entre aspas, o tal festival. Infelizmente, tem sido uma prática comum em algumas das nossas cidades. Portanto, aí é preciso uma definição, não é? Naturalmente, mas, por um lado, sim, por um lado a definição, mas, por outro lado, também, a assunção de responsabilidades das próprias entidades, no caso, câmaras municipais, porque a utilização é dada pela Câmara. Quando a polícia chega, isso, isso é relato do que a polícia nos faz. Nós chegamos lá e nós não podemos fazer nada, só vamos fazer alguma coisa quando sair a confusão, briga, quando sair a quebra de garrafas, não sei o que, aí sim, aí a polícia intervém, mas preventivamente a polícia fica maniatada porque essa atividade, e isso tem que ser dito, e isso tem que ser equacionado. Eu entendo que há pressões, eu entendo que há jogos, mas, santo Deus, nós estamos a falar de uma das principais causas de mortalidade e de doença neste país, e que, infelizmente, toda a nossa postura é de estímulo, de estímulo para beber. Que bebê? Eu não sou contra a vida, quem gosta e quer beber, que beba. Agora, a sociedade no seu todo não deve ser promotora, não deve estimular, particularmente, tendo em conta as crianças e os jovens, que sejamos uma sociedade em que é um consumo excessivo de bebês alcoólicos e, muitas vezes, de péssima qualidade porque é aquela que é mais barata. Isso é um ultra-departamento bastante complicado. Em caso de compensação, da necessidade de compensação, a eventuais parajuízos com a interdição de venda nos recintos esportivos, que entidade deve fazer essa compensação? O governo? Olha, evidentemente, poderá ser, a compensação poderá não ser necessariamente financeira, pode haver outras formas de compensar por esse eventual prejuízo. Há um problema também educativo, é bom que se diga, mas estávamos a falar das compensações, mas aí é preciso sentar, discutir e alguma taxa aplicada a bebidas alcoólicas, algum percentual, que poderia ser utilizado para essas atividades desportivas, por exemplo, como existe em outros países, uma taxa que é aplicada, por exemplo, não tem nenhum estudo, não tem uma refração profunda, mas pensando em o que ocorre em outros países, uma taxa qualquer que possa reverter a favor de entidades, no caso, desportivas. presidente da Fundação Menos Álcool, Mais Vida, Manuel Faustino, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, a quebra de receitas nos recintos desportivos, provocada pela proibição da venda de bebidas alcoólicas, volta à atualidade mediática, com as mais recentes declarações de dirigentes desportivos na Ilha do Sal e também em Santiago Sul. Este foi o tema de destaque hoje no nosso espaço Outro Olhar.